cruzam o estado. Em Foz do Iguaçu, um motociclista ficou ferido depois que uma linha de pipa com cerol enroscou no pescoço dele. O Lério Santos foi encaminhado ao pronto-socorro, fez um curativo e já recebeu alta. Depois do acidente, uma viatura da PM foi até o local e a criançada parou de soltar as pipas. Mas foi só os PMs irem embora que o grupo voltou a brincar. Em Foz do Iguaçu e em muitas outras cidades paranaenses, a venda e o uso de linha de cerol é considerada ilegal. Um acidente gravíssimo na BR-376, no contorno de Marialva, deixou cinco feridos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do Golfo estaria bêbado, mas ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. No veículo estavam seis pessoas, o que é proibido por lei. As seis vítimas foram encaminhadas para quatro hospitais diferentes em Maringá e Sarandi. O caso mais grave é do garoto João Lucas, de quatro anos, que está internado em uma UTI sem previsão de alta. Nenhum dos outros feridos corre risco de morrer. Foi enterrado hoje em Cascavel o piloto de Arrancadão Ivan Possamay. O acidente aconteceu em Chapecó durante uma competição regional. Veja no lado esquerdo do vídeo que o paraquedas que frearia o carro não abre e o veículo só para em uma barreira de concreto. A velocidade estava perto de 200 km por hora. Ivan morreu na hora. Uma perícia vai investigar se o carro teve algum defeito ou se o piloto teve um mal súbito. O helicóptero do SAMU foi acionado para atender a um acidente na PR-218, entre Astorga e Pitangueiras. Testemunhas contaram que a motorista perdeu o controle do carro depois que o capô abriu e ficou preso no parabrisa. Ela bateu de frente em uma carreta que transportava blocos de concreto. Sônia Franklin Ávila Santólia, de 45 anos, sofreu um grave traumatismo crâniano e foi levado ao Hospital Metropolitano de Sarandi. A filha dela, de 16 anos, também sofreu diversas lesões pelo corpo.